AGM-65E Maverick com travamento de laser O teste aqui, sabemos para que rumo o nosso alvo está E vamos ter dois alvos para ser alvejados pelo Maverick Vamos lá Bora lá Só estabilizar aqui Vamos tirar esse aqui, que eu não gosto E aí, ponte 1 Só estabilizar aqui Beleza Mas tem a arma ligada, vamos só configurar o rádio aqui na frequência 130 1, 1, 2, 3 Espera aí, está errado 1, 2, 3, certo Enter Vamos ver se o JT acerta na área Ele está nesse rumo aqui, então não é problema Agora você tem que prestar atenção no código do laser que ele vai passar Ford, 3, 1 This is Axeman, 1, 1 Type 2 in effect F5, ready for 9 line Ok Ready to copy F1, vamos ver o código do laser Line is as follows 1, 2, 3, NA 5,0008 MSL APC November Bravo 6, 0, 9, 0, 5, 7 Marked by laser 1, 6, 8, 8 North, 7, 100 Meters Troops in contact Egress South Advise when ready for remarks and further talk on 16, 8, 8 Ready to copy remarks Request AGM-65E Maverick Maverick Vamos testar ele Aqui, eu coloquei o waypoint 2 Então nosso alvo está ali no waypoint 2 Alvo não, são mais de um, peraí Isso é um Ah, são dois Beleza Est off AGM-65E AGM-65E Tchau. Tchau. Ok, vamos continuar. Ford 3-1, IP inbound. Ford 3-1, continue. Queijo em queijo. Ford 3-1, laser on. Laser on. Lasing. Opa, já achei. Ford 3-1, spot. Ford 3-1, inbound. Ford 3-1, clear not. Ford 3-1, clear not. Lá foi. Lembre-se bem, tem que ficar no rumo aqui. Se você sair dessa área do sensor aqui, tá vendo aqui no hood, ele vai destravar. Shift. Shift significa que ele tem outro alvo no mesmo travamento. Vamos dar a volta. Ford 3-1, 1, unit destruída. Re-attack is authorized. Aí, tá pedindo você voltar. Vamos dar um espaçamento aqui. Ford 3-1, IP inbound. Ford 3-1, continue. Continua. Ford 3-1, laser on. Laser on. Laser on. O problema desse sistema aqui, como ele é novo, é que você tem que saber o rumo, já que as coordenadas não bate. Ford 3-1, spot. Ford 3-1, in from the east. Ford 3-1, cleared hot. A ver se ele é certo. Ford 3-1, target destroyed. Simples. Ford 3-1, no further task available. Good job. Você pode partir. Ford 400, fulfillment. аты withdrew. And now if the water is heard? Caduce 4-1, okay. Let's see ya. Fui.